olá olá ah ah quem é que se lembrou disso? só os fortes se lembrou sup todos o meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um vídeo eu hoje estou irritado eu hoje estou irritado estava eu muito bem no youtube no site que todos nós odiamos adoramos que não está a funcionar nada mal que eu não estou sempre a fazer vídeos a queixar-me dele não eu nunca fiz um vídeo a fazer isso estava eu no youtube vim aqui acarrei no youtube vim aqui ver as minhas subscrições e tal e pensei vamos ver o que está em alta ou trends temos aqui o Alexandre Santos a Espanha pronto está-se bem a Espanha está aqui ao lado é na boa depois foda-se não queriam por um título mais longo vamos ver o que é que este vídeo é uau 11 milhões de visualizações espera aí deve ser um vídeo muito bom e eu ando aqui a dar o cu para poder comprar pão comida estou-me a tentar dizer que este esta merda todo respeito ao criador quem fez animou deve ter sido difícil 16 minutos desta merda deve ser uma tortura para fazer porque foda-se eu só vi 41 segundos e já quero ir embora já me quero tirar da varanda estão-me a tentar dizer que esta merda tem 11 milhões de visualizações é uma merda expressa exatamente o que eu estou a sentir neste momento obrigado Carla Folica sei lá 11 minutos desta merda pessoal e porque porque é que tem 16 minutos ah se vocês não sabem se um vídeo passa aos 10 minutos vocês ganham mais dinheirinho com o vídeo então o que é que eles vão fazer vamos ter boias visualizações vamos fazer esta merda porque pessoal estas views não são não são reais estas views não são reais estas views são bots são views compradas visualizações compradas basicamente eles gastam muito dinheiro nesta merda para ter estas visualizações gastam para aí 20 mil para ter estas visualizações porque? porque depois vão ter o retorno essa é a parte mais estúpida depois vão ter o dobro triplo do retorno eles pagam 20 mil recebem 40 mil e eu estou chateado porque eu também queria eu só estou chateado por ver o estado do youtube que chega ao ponto de animações da pizza de um cão bombeiro a sussurrar para um cão polícia que esta merda porque é que um dalmata está vestido de bombeiro e porque é que os cães estão nas compras e porque é que só se ouve barulhinhos e para ir lá vem a música é a música de sempre e olha esta música é mesmo divertida as crianças vão adorar isto é conteúdo para crianças ok eu não sou ninguém para falar disso porque o meu conteúdo é para toda a gente isto nem é o pior pessoal isto nem é o pior vamos ver o que está mais em alta em Portugal vamos ver olha aqui estou eu naquela autopromoção fodida mas depois logo a seguir a mim está outro está outro canal de merdinha tem um minion é porque é merda world baby bed 13 milhões de visualizações em 2 dias quantidade de likes e dislikes nesta merda é não vamos já julgar não vamos já julgar porque é que eu quero ver uma criança a... um homem com uma suspeita a sério a pôr chocolate nos doritos ai é não tu és muito burro tu és muito estúpido meu que nojo meu que esta merda é só estão a pôr merdas na... o vídeo inteiro é eles a pôr... que esta merda salsicha nos... que esta... ok isto é merda este homem tem sério os problemas mentais world baby bed que esta merda ai que... ai que crente aaaah é nisto que o youtube se tornou é isto que dá mais views no youtube hoje em dia é um homem a... 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 a pôr nutella na cabeça com uma chupeta a ficar irritado eu não entendo como é que estas merdas dão tanta... honesta nem estou a falar por... por ciúmes nem nem por inveja foda-se Deus me livre só mesmo que faço um vídeo assim só para ter views é... eu... eu... aí acabo com o meu canal acabo mesmo foda-se se eu tiver que chegar a esse ponto bom já cheguei ao ponto de encher uma banheira com leite mas... mas o que é que se está a passar aqui? como é que esta merda tem um... treze... treze milhões pessoal a sério vocês importavam-se que eu começasse a fazer vídeos eu não me importo não é preciso nada não é preciso talento nenhum não é preciso... não é preciso imaginação nenhuma para fazer esta merda é... é literalmente o que os putos fazem eu pego na garrafa d'água e começo a... hehehe dez milhões de views está-se bem? é que estes canais nunca têm a ver o número de inscritos porquê? porque é tudo BOT ok? é tudo BOT o gajo começou o canal há três dias peraí três dias que é o primeiro vídeo que eles têm já tem dois milhões o outro há dois treze milhões este foi postado há sete horas quanto é que apostam que passado algumas horas este vídeo vai ter pelo menos um milhão de views? olha... olha a quantidade... não isto aqui prova realmente cinquenta mil views com duzentos likes e... e... e trezentos dislikes isso é para teres no máximo três mil views no máximo estes canais são a pior merda que há no youtube não pelo conteúdo que fazem porque toda a gente é livre a fazer o conteúdo que quer foda-se queres fazer um vídeo de tu a pôr-se uma vela no cu? faz meu! faz! censura e o youtube deixa pfff mas não faças estas merda que é isto? toy freaks baby em português family mcdonalds em desenho há toy freaks em desenho os gajos já estão tão avançados que até já há animações do vídeo de merda que fizeram parecido com os meus trinta e um minutos de animação trinta e um minutos de animação da pizza a sério vinte milhões de views gasta merda what the fuck ah isto é muito estranho eu sinto que estou entrando que é isto? spider-man, monster trucks eat venom with police hulk joker children caralho vamos ver que esta merda a musiquinha tem que estar sempre lá não é? a musiquinha é o canal chama-se disney cars 1462 vídeos só uma vez pensei na minha vida em ver o luca andar numa mini mota pessoal eu acho que eles estão a fazer o que nós nunca pensámos na vida que é motherfucking Hulk a andar numa motinha da pizza conteúdo que conteúdo agora vai spiderman pronto sabes tu podes podes desviar para o lado esquerdo ou direita olha não está aqui ninguém por enquanto podes desviar Thomas caíste na água apanhei-te é assim que se apanha aos mauzões na vida real é tirá-los para a piscina e eles ficam molhados eles pô rapá estou todo molhado nem vale a pena fugir agora eu entendo que isto é para crianças ok? eu entendo eu quando era criança eu via merda muito estúpida eu via mas não tão estúpida como um spiderman vestido de sereia o spiderman é uma sereia o caralho do spider o super herói é uma sereia eu estou em ácido eu estou em ácido ou isto é o que os putos sentem eu já não me lembro muito bem quando era puto mas será que a sensação de ser criança é estar em ácidos constantemente? spiderman becomes a mermaid e kisses ariel versus frozen elsa with bad baby cunca é que estes títulos é me... cunca mais um que não tem por alguma razão ou cena de ver os inscritos porque epá porque será será que eles não têm inscritos por isso é que nem dá para dar like nem dislike com 2 milhões de views quantos comentários é que isto? 183 ah deixa-me pensar será que isso faz muito sentido estatisticamente? eu acho que não mais um em que o spiderman é uma sereia o spiderman é uma sereia pessoal outra vez deixa o spiderman ser uma... uma aranha é impossível uma aranha ser uma sereia frozen elsa versus harley queen elsa coberta em merda diversão com merda filme de super heróis na vida real em que elsa come merda em que... eles disfarçam-se de personagens da disney para comer merda olha este é as subs ao menos vai lá a harley queen veio aqui e pôs merda na... e pôs merda no... no doce que a elsa estava a fazer ela não se apercebeu e depois põe no queque no som vai comer a merda agora cheira a merda será que vou comer? isto dá para ver que é ela olha 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 aqui o braço dela olha 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 eu acho que desisto de ser youtuber neste momento eu... eu acho que desisto de ser youtuber neste momento eu... eu... eu podia muito bem estar a vestir-me de elsa e a comer merda e a ter milhões de views em vez de estar aqui a fazer figuras de estúpida e a gozar comigo mesmo mas ainda não acabou pessoal ah não acabou não há mais haunted skeleton attacks bad baby tudo que tenha bad baby vai ter views 18 milhões em 3 dias o que é isto? o que é que se passou aqui? são crianças a ser crianças ok é um bocado é um bocado é mas pronto são crianças nós quando éramos crianças fazemos pior não estou fazendo nenhum desses e... mas ele está... perdendo não estou? sim youtube eu quero mudar o meu canal por completo quanto é que custa? vai te foder quanto é que custa? diz-me lá quanto é custa eu estou disposto a pagar até 100 mil sim desde depois tenho o triplo ou o quadro... é... é garantido está-se bem temos... temos um acordo não não é... é memoral pode ser... não é preciso o contrato eu quero é começar já a fazer esta merda só que eu... tá bem tá vá tchau foda que esta merda porque é que isto tem 18 milhões de views? eu... 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 não é porque eu quero ter ok eu estou bem eu estou mais que bem com as minhas cenas é seria que isto é o youtube atualmente é isto temos o bad baby depois também temos aprende cores com ovos surpresa para miúdos e há um gajo a dizer olha... isto é a cor azul para essa merda a escola caralho 12 milhões de views mais um que também não tem os subs a ver-se isto é tudo estes canais todos não têm esta merda a ver-se não têm que porra é essa? exatamente obrigado eu acho que o youtube recomenda isto o youtube quer se tornar um site educacional quer se tornar um site onde só recomenda estas merdinhas assim por isso é que também tem estas views é bots mas também é o youtube a recomendar isto porque usam bots basicamente eu não consigo compreender muito bem como é que isto mas há mais há mais aqui querem ver? giant minion banana mcdonalds drive through prank com Hulk joker e funny spider man depois há outro aqui novas cores do novo dinossauro aprende as cores bad baby dead isto está tudo no trend em portugal pessoal masha drive spider man go to wc with frozen elsa esta merda ta frozen elsa these guys foda-se 9 vídeos da tab em alta em portugal são desta merda de conteúdo não me digam que o pessoal português anda toda estas views são todas portuguesas é vou por aí o meu puto a ver aquela merda dos gajos a comerem merda é foda-se é para ele depois quando crescer ter essa tara de comer merda também é para ser diferente dos outros há muito mais pessoal há muito mais desta merda há spider man gravin spider man grávido o gajo vai e mete o spider man grávido a elsa e o spider man estão grávidos este tem exatamente a mesma thumbnail exatamente a mesma thumbnail só que este pegou 1 milhão de views e este pegou 11 milhões de views o spider man está grávido eu não sei quanto a vocês falam mas eu quando tiver um filho ou uma filha eu não vos vou para os calar eu não vos vou olha tomai o tablet ver essa merda ou não sei o que eu vou ter realmente atenção para com os meus filhos para que eles não tenham que ver esta merda e a cena é que isto está a dominar o youtube spider man grávido aproximadamente quase 1 milhão de resultados há 1 milhão de vídeos sobre o spider man estar grávido spider man elsa 6 milhões de resultados este canal tem 5 milhões de subs a fazer estas merdas vamos ver os vídeos mais populares deles vamos ver na piscina i know frozen elsa pé nojento que esta merda eu estou a tentar estes gajos devem ser o maior canal do youtube que faz esta merda há 10 meses 300 milhões de views será que isto vale a pena? será que isto é uma coisa fixe de se ver? deixa eu ver até ela diz que não pessoal eu quando era puto eu não via isto eu não achava piada estas nem em puto olha que eu via muito eu via a Dora mas eu via a Dora porque tinha piada porque ela ficava sabes o que é isto? muito bem eu só via isso porque me cagava a rir disso era porque era estúpido vamos chegar a última parte do vídeo felizmente já estou a falar desta merda a meia hora pessoal eu não sei se vocês estão preparados há canais de reação sobre isto há pessoal que se dedica a reagir a estes vídeos o canal deles é reação a estes vídeos como assim? tu vais fazer um canal a reagir a merda é outro canal de merda este canal chamado Crazy Content dedica-se a reagir a estes vídeos da Elsa do Spiderman e provavelmente pegou algumas views em alguns 24 milhões de views 5 milhões de views a reagir olha para esta merda olha olha esta é a mais preguiçosa de ser o gajo nem se deu ao trabalho de gravar com uma câmara o gajo está a gravar o ecrã e pôs o gravador da webcam na área que está a gravar o ecrã dá para ver aqui dá para fechar e tudo e chama-se falta o boot isto é do Mac olha o gajo a mexer olha o gajo a fazer olha o gajo a mexer na merda enquanto está eu estou parvo com esta merda eu estou parvo eu não sabia que isto era possível eu não sabia que havia conteúdo tão péssimo a este ponto pessoal eu vou acabar o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham rido porque isto é para rir não é? e chorar um bocado nada contra meu eles que façam as merdas que quiserem mete a Nutella no rabo frega a Nutella na parede depois lamba a parede agora que não tenhas esse tipo de visões isso não é fixe do ponto de vista de uma pessoa do youtuber primeiro de tudo e de uma pessoa que usa muito o youtube meanwhile há canais que têm super talento mas mesmo muito talento e que estão ali tipo em baixo ali porque não conseguem crescer porque o youtube não os recomenda o youtube recomenda estas merdas e não recomenda canais que realmente fazem conteúdo brutal eu sinto cada vez mais de cabo aos youtubers que têm influência para dizer olha está aqui este canal que eu encontrei muito fixe está aqui este canal nós temos que fazer o trabalho do youtube os youtubers que só deviam focar no conteúdo que produzem e na comunidade que tem atrás deles não também tem que se focar em recomendar canais que valem a pena porque o youtube não está a fazer isto o youtube está a tomar um rumo tão estranho meu eu não estou a entender nada do que está a passar neste site eu adoro o youtube eu adoro fazer vídeos adoro isto tudo mas esta merda meu um gajo a reagir pessoal por favor entendam e não entendam entendam e não entendam a sério se vocês tiverem a oportunidade não vejam por favor está nas trends eu sei são nove vídeos nas trends é mesmo para dizer vais ver esta merda e vai um dia deste vais enganar a clicar e vais ver o vídeo vai contar com o view e nós vamos ganhar dinheiro dessa view eu estou muito desapontado com o youtube no site que ele se tornou com esta cena toda do pewdiepie até terem cancelado um programa do youtube red dele em que o gajo foi para a américa teve que deixar tanta puta de vídeo preparado teve que ir para lá e mesmo assim por causa de umas piadinhas de humor negro o youtube cancelou-lhe a série dá a entender que o youtube já se está a cagar e quer fazer conteúdo amigável para crianças que é impossível ter críticas porque as crianças gostam de serem estúpidas eu sei que já fiz um ou dois vídeos a falar sobre isto pessoal mas é mesmo grave eu quero vos falar disto porque isto é grave isto não é algo que tu possas ignorar e pronto olha pá foca-te na tua série e não foques na dos outros como eu já falei isto toma um rumo muito, muito, muito sombrio que se o youtube continua assim o pessoal vê e cada vez que começa a criar mais canais sobre isto e é uma questão de tempo até só isto ser recomendado eu sei que é muito dramático e estou a ser um bocado dramático mas é bem possível entretenimento é subjetivo ok há pessoas que acham a casa dos segredos como entretenimento enquanto eu não acho eu acho que é simplesmente merda estúpida mas se tem audiência claro que vai haver pessoas a continuar a postar mas isto não torna certo estes canais de brinquedos podem pegar em qualquer merda e fazer merda não precisa ter nexo pode ser num momento ele está a brincar com uma garrafa e no outro ele está a brincar com isto e não há contexto não há porque apeteceu-me não há uma história entende? ok pessoal este vídeo ficou mais longo do que eu queria mas eu espero que vocês tenham entendido que o youtube está a ficar uma merda portanto agarrem-se bem aos canais que conhecem e que gostam porque daqui a bocado vai ser cada vez mais difícil encontrar canais que realmente gostem ok? eu espero que vocês tenham ri de qualquer maneira pessoal porque isto é para rir como eu já disse eu vou acabar o vídeo por aqui não o levem a mal se eu disse alguma coisa que ofendeu e se vocês realmente gostam deste conteúdo é pá foda-se quem sou eu para julgar e eu não julgo cada pessoa com a sua cena meu mas julgo o conteúdo em si ok? eu espero mesmo que tenham gostado do vídeo pessoal meia hora aqui a falar de canais de brinquedos oh caralho mas se gostaram realmente do vídeo deixem like e comentem sobre o que acharam essas cenas todas o meu nome é Want são 4 da tarde e ainda não almocei e eu vejo-vos na próxima PEACE JESUS CHRIST Tchau Tchau